Salve família aqui do canal Popits Sports Galera para esta segunda-feira dia 11 de julho de 2022 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo, beleza? Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei, não custa nada E sem muita enrolação Vamos partir agora com os palpites desta segunda-feira Beleza? A gente começa lá pelo campeonato islandês da primeira divisão Jogo entre Fran contra Rafnaf Jordú Esse jogo rola às 4h15 da tarde Bom galera, nesse confronto eu vou investir em gols Se a gente for pegar os últimos 5 jogos do Fran Ou bateu ambas ou bateu acima de 12 gols e meio Como vocês observam Se a gente for pegar agora os últimos 5 jogos do Rafnaf Jordú Da mesma forma Então só nos resta fazer o que? Seguir o bom retrospecto, melhor opção Jogo acima de 12 gols e meio, pagando 0.48 E outra boa opção, ambas marcas Pagando 0.48 também Beleza? E um possível placar exato 2x1 para o time do Rafnaf Jordú Já que nos últimos 5 confrontos Entre essas duas equipes O Rafnaf Jordú levou a melhor Venceu ali 4 E um jogo terminou empatado Beleza? Pulamos agora para Santi Jarnan Contra Lake Nier Esse jogo rola também às 4h15 da tarde Bom galera, aqui eu vou investir em gols Dos times que ultimamente tanto estão fazendo gols Como também estão sofrendo Vamos pegar aqui os últimos 5 jogos do Santi Jarnan E 3 jogos bateu ambas Apenas 2 jogos não bateu Os últimos 5 jogos do Lake Nier Pelo menos em 4 jogos ali bateu ambas marcas Então só nos resta fazer o que? Seguir o bom retrospecto Melhor opção Jogo de ambas equipes marcas Pagando 0.63 Outra boa opção Vitória do Santi Jarnan Pagando ali nesse exato momento 1.69 Já que o time vai atuar em casa E poder contar com o apoio dos seus torcedores Beleza? E um possível placar exato 2x1 para o Santi Jarnan Vamos pular agora galera Para Valur contra Keflavik Esse jogo rola também Às 4h15 da tarde Bom galera Aqui a gente não tem muito o que conversar não O time do Valur Se juntando lá com o time do Bredablick E o Vinkgu São as melhores equipes Lá da Islândia E o Valur jogando em casa galera É um time muito forte 5 jogos em casa Só perdeu apenas um E o time do Keflavik Fora de casa Tem um desempenho muito ruim 5 jogos que ele fez fora Só venceu apenas um jogo E eu não vejo melhor opção aqui A não ser a vitória do time do Valur Pagando ali 1.44 1.54 Tá variando Vai depender aí da banca E caso tiver com medo de um resultado negativo Você pode pegar jogo acima de 12 gols e meio Pagando 1.50 E um possível placar exato 3x1 Para o time do Valur Beleza? Pulamos agora para a Argentina Liga Profissional Jogo entre Colón Contra Vélez Sarsfield Esse jogo rola às 7 horas da noite Bom galera Nesse confronto Acredito muito que o time do Vélez Não perca o jogo Porque A situação do Colón Não é das melhores O time vem ali de 5 jogos Que não sabe o que é vencer Com 2 empates e 3 derrotas Pega um Vélez Que vem bem animado para o confronto Já que se classificou para a Copa Libertadores Para as quartas de finais Em cima do River Plate Beleza? E o Vélez estava numa boa sequência O time vem ali de 2 empates 2 vitórias e apenas 1 derrota E na classificação O time do Vélez É o 21º E o Colón É o 24º colocado Só que nesse confronto Acredito muito que o Vélez Consiga empatar o jogo Ou até mesmo vencer Então melhor opção Dupla chance para o Vélez Paga no ponto 41,36 Está variando E outra boa opção Jogo de poucos gols Jogo abaixo de 12 gols em mil Paga no ponto 65 E um possível placar exato 1x0 Para o time do Vélez Beleza? Pulamos agora para Defensa e Justiça Contra Aldo Ziv Esse jogo rola às 7 horas da noite Galera, nesse confronto Acredito muito que o time do Defensa e Justiça Vença o confronto Por quê? De 20 jogos, galera Que o time do Defensa Fez jogada em casa O time só tem ali 5 derrotas Ou seja, é um retrospecto Muito favorável Quando joga em casa Já o Aldo Ziv Fora de casa Jogou ali 5 jogos E perdeu todos os 5 Fora de casa O time tem um desempenho muito ruim Na classificação O time do Defensa e Justiça Está ocupando a 27ª colocação E o time do Aldo Ziv É o 28º Só que o Defensa e Justiça Jogando em casa É um time muito forte E na minha opinião Também tem um melhor time Então melhor opção Defensa e Justiça Para vencer jogando casa Paga no ponto 61 Outra boa opção Jogo abaixo De 12 gols em mil Paga no ponto 75 E um possível placar exato 2 a 0 Para o Defensa e Justiça Beleza Pulamos agora para o Chile Primeira divisão Jogo entre União Espanhola Contra a Universidade Católica O jogo rola às 7 horas da noite Confronto galera Que provavelmente deve ser aberto E movimentado em gols Porque na classificação O time do União Espanhola Está ocupando a 4ª colocação Querendo ali Entrar no G3 E o time da Universidade Católica Está ocupando A 9ª colocação Querendo ali Encostar no G7 Ou até mesmo Entrar no G7 Beleza E são dois times Que ultimamente Tanto estão marcando gols Como também estão sofrendo Principalmente O time da Universidade Católica Que os últimos 5 jogos Ali da Universidade Católica Pelo menos Em 3 jogos Bateu Ambas marcam E se a gente for pegar Os últimos 4 confrontos Entre essas duas equipes Todos os últimos 4 Bateu Ambas marcam Então eu vou estar seguindo Um bom retrospecto Vou de melhor opção Jogo de ambas Equipes marcam Pagando 0.66 Outra boa opção Dupla chance A favor do time Do União Espanhola Pagando 0.40 Já que joga em casa Apoio da torcida E é um time Que joga bem em casa O time de 5 jogos Que fez Com o apoio Dos seus torcedores Conseguiu 3 vitórias E 2 empates Beleza E um possível placar exato 2x1 Para o União Espanhola Pulamos agora Para o Brasileirão Série A Jogo entre Internacional Contra América Mineiro O jogo rola 8 horas da noite Bom galera Temos um Inter Levando uma certa vantagem Porque Atuando em casa O Internacional É um time muito forte 5 jogos em casa 3 vitórias 1 empate E apenas 1 derrota O América Fora de casa Galera Tem um desempenho Muito ruim Vejam só aqui Os últimos 5 jogos Dele fora Perdeu ali 4 jogos E conseguiu empatar Apenas um E o Internacional Tem um melhor time Com todo respeito O América Mas o Internacional Tem ali Alexandre Alemão Jogando bem Tem também ali Alan Patrick Pedro Henrique Edenilson Gabriel também Johnny Tem Lisieiro Que é um ótimo jogador E eu não vejo E eu não vejo melhor opção Aqui A não ser a vitória Do Internacional Pagando 0.66 Outra boa opção Jogo de ambas Equipes marca Pagando ali Super bem Pagando 2 Já que o time Do América Não é um time Tão ruim O time tem ali Wellington Paulista Pedrinho Ale Juninho Everaldo Que é muito bom jogador Tem também ali Filipe Azevedo Então essas ambas Marcas podem caber Perfeitamente Também E um possível Placar exato 2x1 Para o Internacional Beleza Pulamos agora Para o Brasileirão Série C Primeira fase Jogo entre ABC Contra Manaus Esse jogo rola 8 horas Da noite Bom galera Provavelmente A gente vai ter Um jogo de poucos gols Né Porque Porque galera Vejam só Os últimos 5 jogos Do ABC Né 4 jogos Bateu abaixo De 2 gols e meio Os últimos 5 jogos Ali do Time do Manaus Pelo menos Em 3 jogos Bateu abaixo De 2 gols e meio São equipes Que não vem fazendo Jogos movimentados Em gols Beleza E eu não acho Que deve sair Muita coisa Aqui nesse confronto Não Por conta disso Vou de melhor opção Jogo abaixo De 2 gols e meio Tá pagando ali 1.50 E outra boa opção ABC Com empate anula Pagando ali 1.37 Já que o ABC Jogando em casa Tem sido um time Muito forte Né 5 jogos em casa 4 vitórias E um empate Beleza E um possível placar exato 1x0 Pro ABC Voltando lá Pra Argentina Liga Profissional Jogo entre Argentinos Juniors Contra Tigre Esse jogo rola Às 9h30 Da noite Bom galera Temos um Argentinos Juniors Favorito Apesar De vir de derrota Pro Defensa e Justiça Né O time jogando em casa Ele atua bem Né 5 jogos em casa 3 vitórias Um empate E apenas uma derrota Já o time do Tigre Fora de casa Até não tem jogado Tão mal Né Porém é bem inferior Tecnicamente E acredito muito Que o time do Argentinos Juniors Não perca o confronto Então melhor opção Handicap zero A favor do time do Argentinos Juniors Que é o empate anula Pagando ali 1.43 E outra boa opção Jogo de ambas É a equipe marca Pagando ali 1.95 E um possível placar exato 2x1 Pro Argentinos Juniors Beleza Pra finalizar agora Lá na Argentina Primeira B Nacional Segunda Divisão Jogo entre San Martín Tucumán Contra Santa Marina O jogo rola Às 9h30 da noite Bom galera Temos um San Martín Tucumán Levanta uma certa vantagem Né Porque é um time Que tem jogado bem Vem de 5 jogos Que não perde Vem de 3 empates E 2 vitórias Atuando em casa Tem sido um bom mandante Porque de 5 jogos Que fez Jogando em casa O time só tem Apenas uma derrota O Santa Marina Fora de casa Tem um desempenho péssimo Né Jogou ali 5 jogos fora Perdeu 4 E conseguiu vencer Apenas um E na classificação O momento do San Martín Tucumán É bem melhor Né O time tá na segunda colocação Joga em casa Apoio da torcida Então melhor opção San Martín Tucumán Pra vencer jogando casa Pagando 0.45 Outra boa opção Jogo abaixo De 2 gols e meio Pagando 0.50 E um possível placar exato 2x0 Pro San Martín Tucumán Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Pra vocês A primeira Lá pela Bolívia Divisão profissional O time do Sucre Para surpreender O Guabira Pagando 6 Né O time do Sucre Galera Já vem ali De uma vitória Né E o time do Guabira Não começou bem o campeonato Já vem de 2 derrotas seguidas Por que não O Sucre Não surpreender fora Pagando 6 Né Primeira boa zebra Próxima zebra Lá pelo Equador Liga Pro Segunda fase O time do Guayaquil City Para surpreender O Deportivo Cuenca Pagando 4.20 Né São dois times galera Que estão assolando bastante Como vocês observam E o Guayaquil City Pode muito bem surpreender Fora de casa Pagando 4.20 Próxima zebra Lá pela Finlândia Em Konen O time do KPV Para surpreender O time do KTP Pagando ali Nesse exato momento 5 Né O time do KPV Já vem ali De 3 partidas Que não sabe o que é perder Né São equipes Que estão jogando bem Por que não O time do KPV Não surpreender fora Pagando 5 Beleza Uma ótima zebra Última zebra Lá pela Suécia Superetan O time do AVC Skillstuna Para surpreender O Braj Pagando 4.33 Né O time do Skillstuna Galera Não tem jogado Tão mal Como vocês observam E pode muito bem Surpreender Fora de casa Pagando 4.33 Beleza Uma ótima zebra E um aviso Muito importante Viu família Não vou investir Nessas zebras Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E aí Essas zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O time do Internacional Para vencer casa Pagando 0.67 E o time do Defensa e Justiça Para vencer casa Pagando 0.62 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta segunda-feira Beleza E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse Vamos agora Para o segundo E o último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi mais uma dupla Que tem aí No jogo do União Espanhola Contra o time Da Universidade Católica Partida de ambas marcas Pagando 0.67 E no jogo do ABC Contra o time do Manaus Partida abaixo De dois gols e meio Pagando 0.50 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Nesta segunda-feira Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Você que está assistindo o vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ative aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Tchau 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 Obrigado.